E aí rapaziada, bem vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauro e no vídeo de hoje eu estou aqui diretamente deste mundo de Minecraft porque eu preciso fazer algumas correções no último projeto que eu fiz numa live aqui no canal, então se você não acompanhou eu recomendo que você acompanhe e caras, eu estou aqui num projeto que sinceramente o meu S2 está muito feliz, porque foi um projeto que eu gostei demais de ter feito aqui no canal e eu já vou mostrar para vocês, mas antes, já deixa o seu like, compartilha o vídeo e se inscreva aqui no canal e o projeto que eu quero apresentar para vocês é... galera, sim galera, olha só esse aqui, vamos ver se vocês conhecem esse local aqui vocês estão ligados que local é esse? qual é este local? vocês conseguem reconhecer esse local somente para quem é hardcore vai conhecer esse local somente a galera Old School vai conhecer esse local aqui sim galera, eu fiz a primeira pista do Mario Kart do Super Nintendo o primeiro compadre nossozinho do Super Nintendo, do Mushroom Cup nós reproduzimos aqui a pista, mas você vai observar que tem algumas diferenças eu vou fazer essas correções nesse vídeo eu preciso corrigir ali uma parte da pista, que ela está um pouquinho errada ali naquela curva essa curva aqui também está um pouquinho errada e nós precisamos trocar também essa parte de grama essa parte de grama aqui, álcool no contorno da pista, na verdade ela é areia e a parte de fora é grama normal e essa partezinha aqui de dentro também é grama normal então isso eu não preciso mexer então o que nós vamos fazer hoje é corrigir esses itens que eu preciso corrigir aqui nessa pista para deixar ela 100% foi quase 3 horas de live montando essa pista caras, e eu gostei demais do resultado eu gostei demais dessa pista, ficou muito legal e lógico que nós teremos outras e olha aqui, vocês conseguem identificar quem é esta pessoa que está aqui? é o Lakito galera, nós fizemos o Lakito aqui com o semáforo aqui vermelho, amarelo e verde para começar a corrida, caras e nós temos uma linha de chegada aqui também, olha só e essa linha de chegada, nós vamos ver depois primeiro vamos corrigir aqui as coisas que a gente precisa corrigir galera então deixa eu, eu não sei eu vou deixar essas lâmpadas por enquanto que daí eu já mostro para vocês como é que vai ficar a pista de noite com essa iluminação ficou muito show, eu curti demais essa iluminação talvez eu deva esconder essa iluminação não deixar aqui em cima, deixar lá um bloco para baixo ou algo do tipo mas a ideia é a gente esconder essa iluminação e vocês podem dizer para mim se vocês vão curtir se vocês estão curtindo mais nesse estilo do programa ou se vocês vão curtir o modo desculpa aí pelo corte ou se vocês vão curtir o modo clássico galera que é o modo onde é tudo de areia então o que eu vou fazer agora nesse vídeo é colocar areia e aquela areia de praia que a gente já conhece aqui no game então eu vou mudar tudo para areia e eu já volto a última fileira aqui de dentro galera que a gente está botando areia fechou terminamos a parte de dentro e caras já deu uma diferenciada boa agora dá para ver o quão de quanto contraste vai ter entre a pista e entre a a parte de areia olha só eu removei também as luzes ali para vocês verem e agora eu vou fazer a parte de fora que é a parte maior então eu já estou aqui já umas meia hora galera então já estou bastante tempo aqui eu acho que vai levar mais essa parte de fora que é bem maior eu acho que vai levar mais uma hora fazendo isso aqui para vocês vai ser só um cortezinho e já volto voltei galera estou terminando aqui a última fileira de areia que a gente tem para colocar rapaziada para a gente ver como é que ficou a nossa pista estão preparados? dá uma ligada galera curti demais essa pista desse jeito rapaziada com a areia ficou muito massa tudo verde ao redor e só areia agora nós vamos fazer os últimos retoques aqui na nossa pista nós vamos corrigir esta curva que ela está bem errada e esta curva aqui que ela está bem então bastante errada o resto aqui eu acho que as curvas estão bem legais galera a gente não precisa mexer nas outras curvas só nessas duas mesmo que elas estão bem diferentes então vamos arrumar essas duas curvinhas aqui eu acho que se eu botar mais uns quadrados aqui do lado galera puxar ela mais para cá já vai meio que resolver a nossa a nossa curvinha rapaziada deixa eu ver o que mais ficou ela vem para lá talvez eu tenha que aumentar um pouquinho vou colocar dois aqui mais dois é talvez aqui dá uma disfarçada melhor um um opa faltou uma aqui essa daqui eu vou colocar areia vamos ver como vai ficar vai dar um disfarce maior ó ficou bem melhor hein galera ficou bem melhor agora parece mesmo que nós temos uma espécie de uma curva aqui agora nós lógico que não ficou 100% né galera mas a ideia vocês já pegaram né então agora nós vamos fazer esse cantinho aqui que eu acho que ela tem que vir um pouquinho mais pra cá sim ó fazer essa voltinha aqui ela ficou muito estreita desse jeito então vamos dar uma pequena virada aqui pra nossa curvinha acho que assim vai ficar melhor deixa eu ver fazer mais um pouco pra cá um pouquinho mais pra cá eu acho que assim vai ficar bom hein guys deixa eu ver se ela ficou um pouco melhor ó já ficou um pouco melhor já essa curva agora já dá pra entender que é uma curva aqui eu achei que as pistas ficaram um pouquinho curtas mas eu acho que tá bom assim galera dá pra entender que tem uma linha reta aqui seguindo pra lá tô curtindo demais rapaziada essa nossa pista olha só como é que ela ficou galera e claro se você ainda não viu como é essa pista eu vou mostrar pra você como é que ela ficou com a gente correndo aqui nesta pista do Mario Kart que nós fizemos rapaziada deixa eu só me livrar aqui dos items não dá pra correr com um barquinho galera porque né um barquinho o barquinho não anda aqui nesse asfalto ele fica muito pesado e não vai ficar muito ruim mas vamos fazer de outro modo vamos fazer desse modo aqui onde a gente corre digamos assim pela pista passando por todos toda a pista e eu vou botar aqui do lado também o original sim eu vou gravar jogando aqui no emulador do Super Nintendo pra vocês verem como é que era a pista original e como é a pista que eu fiz aqui no Minecraft então vamos nessa deixa eu só esconder aqui a mãozinha né porque a gente não vai ter a mãozinha aqui aparecendo eu sempre esqueço qual é a bota que esconde o hub agora sim agora vamos nessa o que é que é isso que é isso Se inscreva no canal. 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 Eu achei que ficou muito show. Muito show aqui. A nossa pista do Mario Kart. Do Super Nintendo. Vou ficando por aqui. Valeu rapaziada. Até mais. E fui. E fui.